Música Não, não precisa de jato Música Meu Deus do céu, mas a gente dá muito medo esse negócio, vocês giram e rodam, rodam e giram, olha Não, tá lindo, é sério Eu tô me pelando, que medo Música Música Eu vou fechar o olho, eu não quero ver, eu tô com medo Olha Cortável, o que é isso? E mim? Não sai daí não, não tem baralho Chegou, eu tô Ai 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 Olha Fica aqui, eu volto pra trás Pode voltar pra trás Bem aqui, tá bom nesse lugar É só ficar aqui parado, né? Do jeito que eu tô aqui Gente, pelo amor de Deus Ai 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 Olha Ai 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 Minha gente Olha Gente Olha Olha como é que eu estou Olha Ai 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 Ah! Oh! 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 Ah! Ah! Oh! Oh! Meu Deus! Oh! 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 Ah! Ah! Oh! Meu Deus! Ah! Meu Deus! Oh! Ah! Tá vazando mal! Oh! Meu Deus! Oh! Oh! Meu Deus! Gente! Meu Deus do céu! Gente! Oh! Oh! Olha! Ai, gente! Olha só! Você que tá em casa, não faça isso, viu? Não recomendo você entrar no Globo da Morte. Gente, ó! O medo, o nervosismo é grande, mas os meninos aqui estão de parabéns, viu? Profissionais, você que tá em casa, você tem que conferir ao vivo, pessoalmente. Os meninos aqui se garantem, são profissionais e vale lembrar que eles estão fazendo isso aqui, é porque tem todo o treinamento, tem todo um preparo. Não é simplesmente chegar e rodar no Globo da Morte, não. Não, tem um preparo, sempre antes tem um preparo, tem um ensaio. E a gente já tem nada também, né, cara? E olha, gente, eles estão de parabéns mesmo. E olha só, gente, estou aqui com a Margareth, ela que é a gerente. E vale lembrar vocês de casa que o Globo da Morte não são só três, não. São cinco rapazes aí fazendo esse número incrível. Então, pra quem tá em casa, quais são os horários do circo? Isso, de segunda a sexta-feira, às 20h30. Aos sábados, domingos e feriados, às 17h30 e às 20h30. E não esquecendo da super promoção. 10 reais, adultos e crianças nas cadeiras laterais. Estamos aqui esperando todos vocês pra vir conferir um dos melhores espetáculos circenses agora em Teresina. Agradecer a vocês, meninos, tá bom? Foi super bacana a matéria. A vocês de casa, o nosso muito obrigado. E, Edson, é com você. E, Edson!